Bom dia, bom dia pessoal, vento contra, previsão vento contra, tamo aí. Ah, vento tá sempre a favor, velho, não existe vento. Vamos pensar assim, bora Léo. Tô aqui pensando se eu vou ou não vou. Que horas são? Agora é 8h10, 8h15? São exatamente 8h e pouco. 8h e pouco, tamo saindo daqui, objetivo 300km, vamos ver se a gente chega antes de escurecer. É isso aí, valeu. Valeu. Até a próxima parada, tá aqui a primeira parada e a gente volta. Estamos aqui, próximos de completar os primeiros 50km. O Léo tá comendo ali. Vai lá, deixando o tanque. E subiu bastante até agora. E a gente tá pegando muito vento, muito vento. Vai ser difícil. Tem umas bandeirolas aí. E noção do vento. Muito vento, gente. Muito vento. Muito vento. Cuidado aí. Falta 250. Vamos lá. Muito vento, é duro. Vamos lá. Eu acho que essa será a minha única intervenção nesse vídeo, porque esses dois caras, o sorriso eterno que eles têm quando eles estão ali com a bike, é muito engraçado. É um extremo prazer editar esse vídeo, como nessa cena que vocês acabaram de ver, né? Do vento, daí o Indinho. E aí, Léo? Tá voento? Daí o Léo, mega tranquilo, no clipe. Comendo. Ele fala, é! O vento tá muito forte. Tá muito forte. Como se nada estivesse acontecendo. É muito bacana. Espero que vocês apreciem um pouco essa história dos 300 quilômetros. Todos vocês conhecem tanto o Léo quanto o Indinho. E tem muita novidade pela frente nos próximos vídeos. Abraço, bons vídeos. Léo, Indinho. Obrigado pelas imagens. Tchau. É, surpresa na estrada aí. Tamo junto. Vocês vão lá em casa, lá no retiro. Vamos combinar o pedal lá no retiro. Olha aí, tamo convidados. Vamos fazer o motão bike lá no retiro das pedras, hein? Tira o pé. 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 Esse aí, né? Pessoal, o Léo. Andando de Swift. Bora! E eu andando que eu bati com o Léo. Essa interação aqui. Como é que ela chama, Léo? Essa cidade aqui? Não, a bicicleta. Liberdade. É, Liberdade. Tá andando que é Liberdade. A minha eu não batizei ainda, não. E a sua, tem nome? Não batizei ainda, não. Vamos criar uma enquete e batizá-lo aí? Vamos, vamos lá. Estou aqui com 80 quilômetros. Estava um trecho aqui. Tem seis, sete por cento. Oito aí, quase oito. E olha só. Olha, o Léo. Bora, Indião. Que isso? Olha aí. O Léo mandou. Bora, Indião. E foi embora. Olha o passo do Léo. Foi embora, máquina. Foi embora. Tchau, Léo. O homem não tem fim, não. Olha o tanto que abriu. Tava no zoom. Acho que é brincadeira. O homem é bruto. Tá, cinquentinha pra BH. Vai pegar? 150 pra cá. Olha o que nós achamos aqui. Passinho, só mais quatro horas. Aê, galera. Olha aí, Samuka. Pessoal do Powerlink Bike. Parado aqui no meio da subida. Quase uma serrinha. E foram pneus. Estamos com 178 quilômetros nas pernas. Cinco horas e cinquenta e oito. Quase seis horas. E agora, vamos trocar. Eu tô andando com a bike do Léo. Tô com a sapatilha aqui de motão bike. Ele tá com a minha sapatilha. Ele tá andando com a minha bike. Uma Swift Carbon Race Box. Primeira vez que o Léo tá andando com uma Road. E a primeira vez que eu tô andando com uma Gravel. E a primeira vez, já furei. Troca de experiências, né? Troca de experiências. E agora, vamos trocar o pneu. É isso aí. Olha o Léo aí. Léozinho, espideiro. Trocando o pneu. Pelo menos que acertar o pneu, eu consigo. Olha aí, Jão. Isso aqui não tem fita que resista. Olha o tamanho desse prego aqui, olha. Varou o pneu. E varou a fita aqui também, meu filho. Olha aí. Tá doida. Olha o tamanho desse negócio. Nossa. Que loucura. Bora trocar. Falta só 120, 122. Tá acabando. Esse aqui vai ser... Vai ser num estalo. Aqui, galera. Uma dica básica do Léo. As vezes, quando fura o pneu, muitas das vezes, a gente nem procura o causador do problema. Que é o prego, o caberinho de Robocop. Enfim. E as vezes, quem procura, quando acha um, fala assim, já encontrei o causador do problema. Mas é sempre importante que você passe a mão em todo o pneu, porque pode encontrar outro. Olha aqui, acabei de encontrar outro. Tá vendo aí? Mais um. É exatamente isso aí. Então, passa a mão em toda a expensão do pneu. Gente, encontra. Tá pra lá. Dei no horizonte. Tá aqui, macho, velho. Tá aqui, macho, velho. Tá aqui, macho, velho. Vai dizer que tá aqui, velho. Fala, galera. Powerlink Bike. Justi uma parada feita. Com o macarrão, o açaí. E estamos indo agora pra terminar. Falta 85. Já tá de noite. Estamos com luz. Lanterna traseira também. Luz traseira de vermelha. Pra sinalização do trânsito. E vamos embora. Bora. Tá aqui cheio. A gente tem reforço ali, ó. Tem reforço. Já tá atacando. Que isso. Vamos embora. Estamos aqui. Tem um reforço. Flauta aí. Devidamente equipado pra pedalar de noite. Carro da Swift aqui atrás. E vamos lá. Estamos terminando já. Comer um docinho aqui. Refletor. Bom, pessoal. A gente tá com 274 quilômetros. Dei uma baixa agora. Violento. Comer um doce pra voltar. Tá muito difícil. Tá começando. A parte final aqui é muito complicada. O corpo vai chegando no limite. Muitas horas já na estrada. Mais de nove horas. Eu acredito que a gente tá com... Quantos metros de acúmulo aí? A gente tá exatamente... 3.634 metros de grande elevação. Em 274 quilômetros. Com uma bicicleta. Pesando. De mais de 20 quilos. A gente acha que a bicicleta é forte, né? Mas pega ele aqui, ó. 274 quilômetros. Com 3.600 de acúmulo. Com uma bicicleta com mais de 20 quilos. E vento contra. Desde 274 a gente pegou pelo menos 230. Com vento contra. Só os 40 aqui que foi a favor. Isso, é. Só os 40 com uma bicicleta. Um 230 e 5 com vento na cara, no peito. Vamos lá que ainda faltam alguns quilômetros e a gente vai terminar. Vamos falar. Uma loucura aqui. A gente já fez alguns vídeos e... Completamos as 23h59 como vocês viram. Amanhã eu falo mais. Amanhã eu falo mais. Obrigado.